O Flávio Dino é aquela figura, ele tem um lado dele que é simpatiquinho, ele é bom de tela, faz gracinha, mas ele é um cara perigoso. Esse negócio que ele fala de democracia participativa e que ele é um comunista, e não só um comunista, como um comunista leninista, cara, esse negócio de democracia participativa do PT, que ele declara para quem perguntar, que pretende impor para a gente, sem ter sido eleito para isso, é aquela em que o PT e não o eleitorado brasileiro escolhe quem participa. E isso é só o começo, ele pretende ir muito mais longe que isso. Então, gente, o Dino não, sabe? O Dino de jeito nenhum. A gente tem que fazer como eles nos ensinam todo dia, nem um centímetro de recuo dessa nossa democracia que está jurada de morte. Todo dia eles estão nos dizendo que vão matar ela. comunista, leninista, gente, como ele faz questão de declarar que ele é, é o cara que não aceita o jogo democrático. Esse é o sistema que substitui o governo eleito pelo governo dos sovietes, em que o partido único no poder, e não mais o povo eleito pelo voto universal, direto e secreto, é quem escolhe qual movimento social, entre aspas, quer dizer, qual o MST da vida que representa e pode falar e decidir em nome de cada pedaço do eleitorado brasileiro. Isso é o leninismo dos sovietes, esse é o esquema. Comunista, leninista, como ele se declara, é o cara que põe fora da lei a propriedade privada, a democracia, a liberdade de expressão, que o Dino já declarou morta para sempre nesse país, enquanto ele ainda era só um ministro. E ontem, para acrescentar isso, o Supremo Tribunal aprovou culpar jornais pelas declarações dos seus entrevistados. Olha o nível do absurdo. E tudo o que resta a esses jornais é recorrer ao próprio STF, que foi quem baixou esse decreto. Então, com a derrota do marco temporal, ninguém mais é dono do que ele tem no Brasil. E as empresas privadas, gente, estão perdendo uma atrás da outra causas bilionárias de impostos no Supremo Tribunal, que já foram julgadas. Está tudo reaberto. É um assalto organizado ao país. E vem por cima disso a tal reforma tributária que esmaga, literalmente, os estados e os municípios, os governadores e os prefeitos. Fica só um rei mandando na gente aí. Esse comunismo leninista é a ideologia que prega a ditadura do Partido Único e que responde à regra da alternância do poder com a pena de morte, que já está sendo adiantada antes do Dino chegar na parada. O Lenin é uma múmia que está embalsamada há quase 100 anos lá numa praça de Moscou, que é a capital daquela Rússia, que pena até hoje, debaixo do tacão do psicopata Putin lá, só porque o Lenin passou sete anos no poder naquele país desgraçado, vai fazer um século no ano que vem. E o Mao Tse-Tung, que ele vive elogiando, que também foi o leninismo que botou ele no poder na China, é outra múmia embalsamada numa praça de Pequim lá há meio século, e aquilo continua até hoje o país do tiro na nuca, com uma ditadura feroz, controlada por computador, onde uma delegação do PT, chefiada pela dona Glaze Hoffman, aquela figura sinistra, foi aprender como é que faz no primeiro dia do governo Lula. Mandaram uma alta comissão lá para aprender como é que você controla um bilhão e meio de pessoas para o computador. Então, gente, a doença que o leninismo instala não tem cura. São sociedades onde todo mundo vive permanentemente ameaçado de morte. e a sobrevivência depende de você da delação dos pais pelos filhos, dos amigos pelos amigos, dos vizinhos pelos vizinhos. Isso cria, gente, feridas incuráveis no caráter e na alma de todo mundo. Isso destrói um povo, uma cultura, não há o que resista. Historicamente falando, não há nenhuma sociedade que deixou de se arrebentar por causa disso. E o poder eleito do Brasil, gente, não pode entregar ao cara que se declara leninista o poder de anular as leis que só o poder eleito pelo povo tem o direito de fazer na democracia. não existe dúvida honesta sobre a intenção desse pessoal. Se eles já estão fazendo isso hoje, antes de declarar a ditadura oficial, imagina o que vai sobrar da democracia e da alma do Brasil até 2043, que é quando o Flávio Dino se aposentaria do Supremo se ele for aprovado, se deixarem, se cometerem essa loucura de deixar ele entrar lá. O poder eleito brasileiro não pode entregar os eleitores deles a essa gente que, mais do que prometer, jura que é isso que ela vai fazer só porque o Lula quer. O Lula é um velho decrépito com um passado tenebroso que está na porta de saída da vida, que logo, logo, também vai estar embalsamado em algum caixão de vidro numa praça de Brasília, que não vai ver o resultado dessa merda que ele está armando. Então, gente, senhores senadores, não me venham com desculpas. É isso que vai ser. É isso que está jurado. Não sou eu que estou dizendo, são eles. Eles repetem isso todo dia para quem quiser ouvir. O Lula também declara que tem orgulho de ser comunista. E ser comunista e leninista é exatamente isso que eu acabei de descrever. É para isso que ele está querendo pôr o Flávio Dino no Supremo, enquanto está nos amarrando a todos, aos governos bandidos do mundo. entregar o futuro do Brasil para esse cara sem futuro, que dedicou os últimos 40 anos com pleno sucesso a não deixar o Brasil crescer, a não deixar a miséria acabar, a entregar o país para sempre ao cara que entregou, que transformou o Brasil nesse favelão nacional, sabotando todos os governos que não fossem os dele, e intrigando cada brasileiro com os outros brasileiros. Gente, isso não é só o maior dos logros, é alta traição, é o maior crime do milênio. Dino, não! Fora Dino! Viva a liberdade de expressão! Viva os três poderes da República! Viva a civilização! E vivam todas as liberdades democráticas que ele declara todo dia que quer destruir! E devida são as liberais! Viva os três poderes da República! 恭 trustту para todos! Viva a liberdade de expressão! A liberdade de expressão! Viva a liberdade depine θência! a liberdade de expressão! Viva a liberdade de expressão! Viva a liberdade de expressão! Viva a liberdade de expressão! Obrigado.